Olá, boa noite meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de arte. Aqui mais uma vez, professor Adéu, com vocês. A gente está vendo desde a semana passada, nessa influência da arte, da estética, da arte africana, da arte indígena na arte brasileira, na arte mundial. Na aula passada eu falei dessa influência na arte visual, certo? E hoje a gente vai tratar da influência africana na música brasileira, na história da música brasileira, na MPB, no choro, no samba. A gente vai ver como que a África influenciou essa nossa história aqui. Hoje são 5 de outubro, então vamos começar explicando de início aqui o nosso roteiro, a influência africana na música brasileira. E o objetivo é ser identificar as várias influências da música brasileira estabelecida pelos povos africanos. No finalzinho a gente vai, tanto como sempre, corrigir as questões da aula passada e expor para vocês as outras questões para o exercício. Vamos lá, então. Tirar aqui a marca-texto vermelho. Quando a gente fala de MPB, de música popular brasileira, inclusive de bossa nova, a gente não tem um produto exclusivo que nasceu ali, genuíno, de um produto ali com todas as suas características saídas do nada. Música popular brasileira, bossa nova, o samba, o chorinho, Essas expressividades nascem de um conjunto tradicional misturado com um conjunto das linguagens musicais que já estavam aqui com os povos primordiais e com a influência, lógico, também dos povos africanos. Então, essa música popular brasileira, conhecida como MPB, surge durante o período ditatorial militar no Brasil, na década de 60 e como uma nova opção de estilo musical, logo após a chamada bossa nova. O que a MPB vai refletir? A reunião de ritmos e movimentos musicais já presentes no país. Aí vai trazer um novo conceito de música nacional. Isso na década de 60, ok? Essa música popular brasileira aparece num cenário, viu gente, musical, logo após a explosão da bossa nova. A bossa nova é uma mistura de jazz com samba, samba do Brasil, jazz dos Estados Unidos. É como se fosse um samba assim mais tranquilinho. Ela era vista pelos artistas como uma nova alternativa, não a bossa nova, a MPB, para a música brasileira. Uma nova alternativa para a música brasileira com o conceito de música nacional, só que seguindo alguns estilos tradicionais desse cenário. Apesar do nome amplo, o que a gente chama de música popular brasileira, deveria ser toda a música popular produzida em todo o território nacional, de todas as denominações. Mas apesar desse nome, que é bem amplo, ela não diz respeito a qualquer estilo musical presente aqui no Brasil. Ela se refere ao estilo musical, sendo portanto diferente do rock, diferente do pop, do reggae, por exemplo. E eu aproveito para reforçar, que tanto o rock, e mesmo o pop, e muito o reggae, são estilos que nasceram de expressividade diretamente culturais africanos. Desde o século XX, o termo já era utilizado, mesmo sem fazer referência a grupos musicais ou artistas específicos. A galera estava lá, estava produzindo, estava fazendo suas músicas. Antes disso, já se usava esse termo, MPB. Ela só apareceu como referência a um gênero específico da música, Alguns anos depois, quando aconteceu o declínio da Bossa Nova, que até então dominava o cenário musical da época. A gente não fala a Bossa Nova entrar em declínio no sentido de perder valor e desaparecer. A gente está falando de mercado. A gente sabe que na produção musical de mercado, a gente tem que atender ao gosto da novidade, ao gosto da nova demanda dos fãs. E a Bossa Nova percorreu todo um período de bastante valorização, de bastante projeção, de reconhecimento internacional. Mas o país estava andando para outros rumos. E a essência da Bossa Nova não era uma essência de defesa e posicionamento sociopolítico. E depois que ocorreu o golpe de 64, essa incitação à defesa de um posicionamento sociopolítico se tornou mais forte. E a MPB vem trazendo esse processo. Aí a Bossa Nova cai em termos de mercado e de demanda por conta disso mesmo. A gente vê nas letras da Bossa Nova uma preocupação com a vida boa. Com o namorar, com o gostar, com o sair, com o curtir uma praia, com as coisas do coração. Isso é ruim? Não, isso não é ruim. Isso é fantástico. Mas o cenário político-social que o Brasil estava passando na década de 60 pedia um reforço mais conscientizador nesse sentido. Por isso que a Bossa Nova vai caindo um pouco aí e a MPB vai ganhando esse espaço. A música popular brasileira surge com novos compositores e intérpretes, além de um novo ritmo. Algo que não era nem samba, também não era Bossa Nova, mas mantinha características como a suavidade, o regionalismo, que já eram presentes nesses ritmos aí. Os maiores impulsionadores desse novo ritmo foram os festivais de música, que faziam grande sucesso na televisão. Então, aconteceram a partir de 65 e foram até o final da década de 70. Depois houve uma retomada, um grande festival que foi chamado de Festival dos Festivais, pela Rede Globo de Televisão, em 1983, se eu não me engano. Então, esses festivais de música o que fizeram é fervescer e impulsionar a chamada MPB. Nesse momento, surgiram artistas como Elis Regina, Milton Nascimento, Chico Buarque, Edu Lobo, e muitos outros. A MPB ficou conhecida no país como a música da universidade. E isso aqui não é uma coisa assim à toa. Como eu falei, ela tinha um público maior aí nesse nicho, entre intelectuais e estudantes. Por quê? Porque era entre eles, os intelectuais e os estudantes, que havia esse novo pensamento de reflexão e de crítica sobre o momento sociopolítico que o país estava atravessando. Por conta disso, por conta dessa demanda, por conta desse interesse, dessa parcela, intelectuais e estudantes, que a MPB floresceu e ficou popular nesse nicho. Daí ganhou esse apelido, a música da universidade. Um dos marcos do início do sucesso da MPB foi a interpretação de Arrastão, música de Vinícius de Moraes e Edu Lobo, pela Elis Regina. Isso no primeiro festival de música popular brasileira da TV Excélsior, em 1965. A música disparada de Geraldo Vandré e a banda de Chico Buarque também são consideradas músicas essenciais nesse processo de transição da Bossa Nova para a MPB. E essa MPB foi toda construída em cima dessa característica, dessa busca de uma valorização e uma interpretação do Brasil como povo, como cultura. E, por conta disso, teve, sim, influências das expressividades africanas e indígenas. Agora, vamos voltar um pouquinho mais no tempo e falar do choro ou chorinho, popularmente chamado assim, né, de chorinho. Que gênero é esse? Bom, é um gênero de música popular e instrumental brasileira, essencialmente instrumental. Surge no Rio de Janeiro, lá em meados do século XIX, e ele pode ser considerado como a primeira música urbana tipicamente brasileira. Isso sem perigo de errar. E, ao longo dos anos, vai se transformando em um dos gêneros mais prestigiados da música popular nacional, reconhecido em excelência e requinte. Agora, de onde que vem esse choro? Ele tem como origens estilísticas o lundu. Aí a gente vê aqui no berço africano. Que é o ritmo de inspiração africana à base de percussão com gêneros europeus. Então, é uma mistura já. A composição instrumental dos primeiros grupos de choro era bastante, aliás, era baseada, né, na trinca, flauta, violão e cavaquinho. Você tinha uma flauta, violão e um cavaquinho dava pra fazer chorinho de boa e de boa qualidade. É que nem a história do forró, né, o forró pé de serra. Pra fazer um bom forró, você tem ali o triângulo, zabumba e a sanfona. Se não, não sai um forró que preste. Pelo menos não o tradicional. Aí esse núcleo inicial do choro, né, flauta, violão e cavaquinho, também se chamava de pau e corda. Por serem de ébano as flautas usadas. As flautas eram de madeira, né, flautas de pau. Então, eles chamavam esse núcleo inicial, né, de pau e corda instrumental. Mas, com o desenvolvimento do gênero, outros instrumentos de corda e sopro foram incorporados também. Um exemplo é o saxofone. O sax alto, se eu não me engano. Não o tenor. Tenor é maiozão. Mas esse lundu. Vamos falar dessa dança, desse ritmo, né, de origem africana e como é que ele era visto. Percebido. O lundu, ele tem uma proveniência adversa. Não se sabe bem ao certo de onde é que vem, né, de como foi introduzido. Sabe-se que ele deriva da musicalidade dos negros de Angola e do Congo, que vão levar para o Brasil, né, a sua tradicional dança da umbigada. Que também é chamada de semba na linguagem kibundo. Mas, cuidado, não é esse semba. Ah, professor, de repente esse nome parece com samba. Não confunda as coisas. É bom não confundir. São coisas diferentes. Há quem diga que tem essa origem. Quando a gente for falar do samba, aí vai ficar mais claro para vocês. Mas, por enquanto, essa tradicional dança, chamada de umbigada, também é chamada de semba na linguagem kibundo. No século XIX, o português Alfredo de Moraes Sarmento descreve uma dança, entre aspas, essencialmente lasciva. Ou seja, ele quis dizer que ela era muito erótica, capaz de reproduzir os instintos brutais, também, entre aspas, dos povos africanos. Isso é uma visão do colonizador Alfredo de Moraes Sarmento. Bom, segundo o viajante, segundo ele mesmo, o Alfredo, em Luanda, o batuque consiste também em um círculo, ele explicando aqui a umbigada, explicando o Lundu. Lá em Luanda, capital de Angola, o batuque consiste também em um círculo formado pelos dançadores, indo para o meio um preto ou uma preta, e depois de executar vários passos, vai dar uma imbigada a quem chama de semba, na pessoa que escolhe a qual vai para o meio do círculo substituí-lo. Então, essa dança de aproximar-se, encontrar uma pessoa na roda, dançar em volta dela e depois dar uma imbigada nela, era que era considerado pelo Alfredo algo lascivo, sensual demais para os padrões europeus àquela época. Então, eles achavam que era uma coisa que estava muito no instinto brutal, como animais dessas pessoas. Adiante. É certo que essa dança, a qual aí o Sarmento se refere, de nome batuque, foi a mesma que chegou ao Brasil com os negros escravizados. No Brasil, aliás, batuque se tornou um termo genérico, para denominar todas aquelas manifestações dos negros, e, com toda a certeza, é dessa manifestação que se originam muitas outras práticas dos negros, inclusive, porque depois foi chamado de lundu. Então, os nomes vão se desenvolvendo a partir das ideias entendidas pelos portugueses, quando observam a cultura negra sendo expressada. A palavra batuque vai se tornar bastante genérica, ela vai se referir a tudo enquanto que é manifestação, porque a base da expressividade musical africana é a percussão, é o tambor, o atabaque, certo? E, assim, quando eles estão esquentando os tambores, esquentando os atabaques, para essa manifestação ou qualquer outra, aí eles vão chamar, vai começar o batuque, que vem dessa coisa da ação de bater no tambor. Ok? Em consequência, também tinha uma outra palavra, que era bastante usada na hora que se via que os negros iam se organizar para uma manifestação dessa, musical. Usava-se a palavra macumba. Macumba ficou também generalizado como qualquer expressão musical de batuque dos negros africanos. Mas o que é macumba? Macumba é uma árvore, é uma árvore considerada tradicional e de uma linguagem religiosa bastante forte para os povos africanos, onde, debaixo dessa árvore, eles se reuniam em círculo. A questão do círculo como ciclo de vida para essas religiões de matriz africana também é muito importante. E esse batido, esse batuque debaixo da árvore da macumba é um ritual, certo? De valorização dos ancestrais. O próprio tambor vai ser denominado de macumba, mesmo porque alguns deles eram feitos dessa madeira, da árvore da macumba. Então, toda a expressividade musical, ou até mesmo ritualística, os povos africanos escravizados aqui no Brasil, certo? Vão também receber esse nome generalizado de macumba. Inclusive, as manifestações ritualísticas da religião mesmo, chamada de candomblé, certo? O candomblé é o nome da expressividade religiosa, certo? Como tem batuque dentro do candomblé, tem macumba, aí eles vão associar, vão chamar toda a religiosidade, também a expressão religiosa como macumba. Aí cria-se toda aquela confusão. Mas, enfim, é isso daí. Voltando ao Lundu, o poeta Tomás Antônio Gonzaga, apesar de tudo isso que eu fui colocado aqui, esse poeta que viveu não somente em Minas Gerais, mas também na Bahia durante sua juventude, chega a mencionar tanto o batuque quanto o Lundu no mesmo poema. Dando a ideia de formas diferenciadas, certo? Então, adiante. Essas expressividades africanas, elas não vão gerar apenas um desenvolvimento, como o choro. É claro que, assim como aconteceu nos Estados Unidos, onde as músicas africanas, que eram cantadas nas plantações de algodão, e que vinham, tradicionalmente, dos povos africanos, foram levadas para lá, assim como lá elas vão criar o blues, vão criar o jazz, vão criar as músicas gospel das igrejas negras de lá, vão criar outras expressividades mais adiante, como o rap e outras linguagens. No Caribe, o que a gente vai chamar de reggae, também vai ser dessa mesma linhagem. Nos Estados Unidos, o rock também vai ter essa raiz. Aqui, essa essência africana do batuque, da macumba, do lundu, vão gerar outras expressividades também. Um exemplo aí é a modinha. O que a modinha vai ser? Ela vai ficar ali em cima do muro, entre o erudito e o popular, entre aquilo que é considerado culto, erudito, certo? E aquilo é considerado mais folclórico, mais popular. Essa modinha está nas mais profundas raízes da música brasileira, então tem contato direto com as expressividades africanas, com certeza. Ela é responsável pelo lirismo romântico das nossas canções, pela docilidade, suavidade e amorosidade que encontramos na nossa música. A música brasileira é admirada no mundo inteiro, principalmente por conta dessas características aqui, também por conta da genialidade musical e das letras. Sempre, entretanto, a modinha transitou entre o erudito e o popular, ora tendendo para este, ora para aquele lado. E em outros momentos, unindo esses dois polos em uma mesma canção. A modinha vai nascer popular em Portugal, lá em Portugal já, originada no meio rural, inicialmente configurada, a chamada moda portuguesa, e logo chegando aos meios urbanos, junto com aqueles que migravam do campo para as cidades durante o século XVII. Segundo Rui Vieira Nery, abre aspas aqui, na maioria dos países, o acréscimo de população das cidades provinha em boa parte de um afluxo crescente de setores do campesinato, ou seja, da zona rural. E os novos citadinos, aqueles que estão na cidade, os moradores da cidade, mantinham ainda alguns traços culturais característicos dessa sua origem rural. Então, dessa forma, os meios citadinos, os lugares de cidade, a moda portuguesa, dá seus primeiros passos à erudição, assumindo formas das canções literárias, da canzone italiana e das suítes, fugas e sonatas dos músicos alemães até chegar, cruzar o oceano, chegar no Brasil e desenvolver aquilo que a gente vai chamar de modinha. Certo? Quais representantes, músicos brasileiros, se destacaram mais nesse desenvolvimento da nossa música? Que, até o momento, a gente percebe, tem influência absurda da composição tradicional africana. Eu trouxe alguns para a gente discutir aqui, de importância, de peso mesmo. Então, Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazaré, Pixinguinha, Luiz Gonzaga. Vamos começar aqui com a moça. Ladies first. Chiquinha Gonzaga, nascida em 1847, falecida em 1835, foi compositora, pianista e regente brasileira. Gente, foi a primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil. Ela vai combinar o popular com o erudito. Então, é aquela coisa de trazer a música erudita, a música mais de câmara, certo? Com tradições fortes europeias e aproximar das expressividades mais populares. É aí que a tradição africana entra. Porque é de praxe, e lógico, por causa de uma estrutura, certo? Do colonizador, que a música europeia sempre fique por cima, sempre fique recebendo esses lauros de importância como música, abre aspas, de verdade, fecha aspas. Ao associar a música tradicional europeia com a música mais popular brasileira, aí vai levar de encontro as duas correntes. E aí aproveita-se muito do que já é produzido, já era produzido em termos populares africanos. Bom, ela é autora da primeira marchinha de carnaval que o Brasil viu, chamado Ó Abre Alas. Se você não conhece, dá um Google, vai estar lá, é rapidinho, você pode ouvir de boa. O nome dela é Francisca Edviges Neves Gonzaga, conhecida assim, Chiquinha Gonzaga, nasce no Rio de Janeiro no dia 17 de outubro de 1847. Ela era filha do José Basileu Alves Gonzaga, que era o primeiro tenente de família ilustre do Império, e da Dona Rosa Maria Neves Lima, mestiça, filha de uma escrava, em relação rejeitada pela família de Basileu. Chiquinha recebe a mesma educação da das crianças burguesas da época, ou seja, ela estudou português, cálculo, francês e religião, com o cônego Trindade, que era amigo da família. E desde criança, ela mostra interesse pela música. Foi aluna do Maestro Lobo, com 11 anos, estreou como compositora. Olha lá, 11 aninhos, compositora. Com uma cantiga de Natal intitulada Canção dos Pastores. Importância da Chiquinha Gonzaga vai além disso aí também. Ou seja, se os músicos hoje, no Brasil, têm o ganho com o seu trabalho, certo? Quando eu digo ganho, reconhecimento pela autoria das coisas, das músicas, das letras. Cada um na sua. O músico com a autoria da música, o poeta com a autoria da letra, é o intérprete com a questão da interpretação, da veiculação da música. Cada um tem comercialmente o seu ganho. Agora, por que isso acontece dessa forma? Porque Chiquinha Gonzaga foi a primeira a se importar com essas questões e a lutar pela história do direito autoral. Então, é com ela que se marca no Brasil o reconhecimento e o pagamento, certo? Toda vez que um artista tem a sua música reproduzida. As leis de direito autoral na música começam com ela. Ernesto Nazaré, pianista, compositor brasileiro, sua música que se situa entre a erudita e a popular teve importante papel na cultura do país nos séculos 19 e 20. E mais uma vez a gente vê o que aqui? A aproximação da chamada música curta com o popular. Qual o resultado disso? Bom, é a música temperada que a gente tem. A música brasileira é conhecida e reconhecida como das melhores do mundo e das mais variadas. Aqui tem mais tempero, né? Desenvolveu um gênero peculiar entre a valsa e o choro que ele chamava de tango brasileiro. Ernesto Júlio de Nazaré nasceu no Rio de Janeiro no dia 20 de março de 1863. O seu pai foi Vasco Lourenço da Silva Nazaré, um despachante aduaneiro, né? A mãe dele, Carolina Augusta da Cunha Nazaré, era dona de casa e pianista amadora. Olha só, com três anos de idade, o Ernesto começou a despertar interesse pela música. Isso ouvindo a mãe dele executando peças de Chopin, Beethoven, entre outros compositores, no piano. Três anos. porque a mãe era pianista amadora. Aprendeu com ela as primeiras noções do instrumento, em 1874, e depois da morte da mãe passou a receber aulas com Eduardo Rodrigues de Andrada Madeira, amigo da família, e com Charles Lucien Lambert, famoso professor norte-americano radicado no Rio de Janeiro. Outra dica. Procure Ernesto Nazaré no Google e veja a música Odeon. Procure dele. Vem aqui, Odeon. Eu garanto que na hora que você ouvir, você vai dizer, ah, tá, ah, é verdade, essa daí. A gente vê muito em novelas, em telenovelas de época, principalmente essas novelas que falam da década de 20 e 30, aí vai ter Chocolate com Pimenta, Cravo e Arrosa, entre outras. E vai se ouvir muito essa música aqui, Odeon, porque ela é uma marca daquele tempo. Odeon de Ernesto Nazaré. Pixinguinha. Músico brasileiro, autor da música Carinhoso, fica a dica aí também para você pesquisar, em parceria com João de Barro, foi arranjador, instrumentista e compositor um dos maiores representantes do choro brasileiro. Alfredo da Rocha Viana Filho, conhecido assim, como Pixinguinha, nasceu na Piedade, no Rio de Janeiro, em 23 de abril de 1897, era filho do flautista e funcionário do Departamento Geral dos Telégrafos, Alfredo da Rocha Viana e da Dona Raimunda Viana. Ainda em 1911, o Pixinguinha compôs sua primeira música, o chorinho Lata de Leite. Entusiasmado com o progresso do filho, seu pai importou da Itália uma flauta especial, surgindo assim, mais um músico na família. Levado pelo irmão China, que tocava violão, o Pixinguinha foi contratado para o conjunto da Concha, a casa de chope na Lapa, e logo ganhou fama na vida noturna carioca. Tocou ainda no ponto, no ABC, no cassino, e ele foi convidado pelo violinista Arthur Nascimento para tocar com a orquestra do maestro Paulino no Teatro Rio Branco. No teste, mostrou perfeita harmonia com a orquestra e logo garantiu seu lugar. Estreou tocando na peça Chegou Neves com o melhor elenco da época. Até aqui, gente, essa tríade Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazaré e Pixinguinha são as bases, certas, colunas de sustentáculos, né, dessa construção do que a gente vai chamar de música popular brasileira. Certo? Por causa da aproximação que eles fizeram da música tradicional, certo? Da chamada música erudita para a música popular. E nesse vínculo é que entra as propostas estilísticas, estéticas, musicais dos povos africanos. E é o que vai fazer do choro, o chorinho e mais adiante a própria MPB e a bossa nova, certo? serem reconhecidas como são. Mas a gente também não pode deixar de falar desse moço aqui, o Luiz Gonzaga, certo? O que seria da música nordestina se não fosse Luiz Gonzaga? Porque ele é o responsável, certo? Pela difusão da cultura, da cultura musical, não é? E social também de toda a região nordeste, no sul, no sudeste do país. cantor, compositor, sanfoneiro e conhecido como rei do baião. Sua mãe, Ana Batista, conhecida como Santana, era descendente, embora não totalmente reconhecida, dos Alencar, fundadores da cidade de Exu. O seu pai, Januário, era lavrador e reconhecido sanfoneiro da região. A dica que eu deixo aqui para vocês é de ver o filme Gonzaga de pai para filho. Onde vai se contar a história do Gonzaga, Gonzagão, né? E do filho dele, o Gonzaguinha. Em 1940, Rio de Janeiro, depois de algum tempo tocando em bares do Mangue e em seguida na Lapa, ele começou a frequentar os programas de calouros chamados Calouros em Desfile do Aribarroso na Rádio Tupi e Papel Carbono de Renato Murci na Rádio Clube. O sucesso nos programas de calouros entretanto não chegava. Por quê? o Gonzaga tocava polca na sanfona. Tocava polca e tocava músicas tradicionais europeias. Ele queria agradar o gosto do carioca, do paulista, que ele via que era isso que eles gostavam de ouvir. Só que não emplacava, era uma coisa já comum. Ele continua a apresentar-se nos bares do Mangue da Lapa. No Bar Cidade Nova, no Mangue, ele conhece um grupo de estudantes cearenses que lhe pediu para tocar alguma coisa nordestina. Ele já sabia, ele já tinha, conhecia a música do nordeste. Ele não tocava porque ele achava que não era próprio para onde ele estava e ele achava que não ia conseguir dinheiro com aquilo. Bom, aqui, o que até então ele não fizeram, tentando adaptar seu modo de vida carioca e escolhendo suas raízes nordestinas. escondendo suas raízes nordestinas. Mas também ele preparou as músicas Pé de Serra, uma polca mais tarde gravada com o título de Chamego e Vira e Mexe, música de sua terra natal. Então, foi só ele tocar isso aí, ele começou a ganhar fama, voltou para os shows de Calouro se apresentando assim e começou a desenvolver essa característica que a gente conhece hoje do Gonzagão, do Luiz Gonzaga. Ok? Bom, e agora para ir fechando nossa aula sobre essa influência, não tinha como não falar de samba. E aí a gente traz essa coisa da essência do samba, da palavra em si e volta a falar daquela história do semba. São coisas que são diferentes. O semba seria a música, aliás, a dança da embigada. e o samba, essa palavra usada assim, já apareceria aqui no Brasil como referência a essa expressividade musical. É considerado por muitos críticos de música popular, artistas, historiadores, cientistas sociais, como o mais original dos gêneros musicais brasileiros ou o gênero tipicamente, musical tipicamente brasileiro. A despeito da centralidade ou não do samba como gênero musical nacional, a sua origem ou a história da sua origem nos traz o registro de uma imensa mistura de ritmos e tradições que atravessam a história do país, passando pela linha cultural africana. Não esqueçam. O samba originou-se dos antigos batuques trazidos pelos africanos que vieram como escravos para o Brasil. Esses batuques estavam geralmente associados a elementos religiosos que instituíam entre os negros uma espécie de comunicação ritual através da música e da dança, da percussão e dos movimentos do corpo. Os ritmos do batuque aos poucos foram incorporando elementos de outro tipo de música, sobretudo no cenário do Rio de Janeiro do século XIX. E não é demais a gente acrescentar aqui que esses batuques para poder existir, para eles poderem continuar expressando-se dentro da sua cultura, eles tiveram que fazer aquilo que a gente chama de sincretismo religioso. Na intenção de mostrar para os senhores de fazenda que eles estavam cultuando os santos católicos, eles usavam as imagens católicas nas suas ritualidades, mas ali eles tinham, usavam cada imagem representando um orixá e era assim nessa encenação digamos assim que nasce a religiosidade tipicamente brasileira, a única religião originalmente brasileira que é o candomblé e só assim eles tinham permissão de continuar nos batuques adiante. A partir do século XIX a cidade do Rio de Janeiro que se tornara a capital do império Salvador deixa de ser a capital desce para o Rio de Janeiro também passou a comportar uma leva de negros vindo de outras regiões do país sobretudo da Bahia foi nesse contexto que nasceram os aglomerados em torno das religiões yorubás na região central da cidade principalmente na região da Praça 11 onde atuavam as mães e pais de santo foi nessa ambiência que as primeiras rodas de samba apareceram misturando-se os elementos do batuque africano com a polca e uma X a palavra samba remete propriamente a diversão a festa porém como o tempo ela passou a significar a batalha entre especialistas do gênero a batalha entre quem improvisava melhor os versos na roda de samba um dos segmentos do samba carioca o chamado partido alto caracterizou-se por isso como disse o pesquisador Marco Alvito em referência a história da palavra o samba de partido alto é um tipo de samba onde há um desafio de dois cantores onde eles vão completando uma ideia jogada pelo outro é uma espécie de repente ou de rap ok? aí fica a história de como que a música brasileira leva toda essa raiz africana junto dela teve questão na aula passada vamos corrigir né a gente vai a gente falou sobre essas relações aqui tinha um texto 1 tinha não tá aqui né na gente na frente da gente e o texto 2 essa é uma escultura inspirada nas máscaras africanas feita com material reciclado no outro é chamada de plástico e tecido né e tá na galeria gazogosian do azume e o texto 2 diz as máscaras não foram feitas para serem usadas elas se concentram apenas nas possibilidades antropomórficas dos recipientes plásticos descartados e ao mesmo tempo chamam a atenção para a quantidade de lixo que se acumula em quase todas as cidades ou aldeias africanas e aí Romualdo Azume costuma dizer que sua obra apenas manda de volta ao oeste o refúgio de uma sociedade de consumo cada vez mais invasiva a obra desse artista africano que vive no Benin denota o ou a qual obra? essa aqui certo? denota o empobrecimento do valor artístico pela combinação de diferentes matérias-primas o reposicionamento estético de objetos por meio de mudança de função o convite aos espectadores para interagir e completar obras inacabadas a militância com temas de ecologia que marcam o continente africano ou a realidade precária de suas condições de produção artística o que que denota gente? não há um empobrecimento de valor artístico nem reposicionamento estético dos objetos de mudança de função não há um convite para os espectadores para interagir e completar obras inacabadas isso aí é lá com o concretismo do Brasil da década de 60 não há uma militância com temas desculpe há uma militância com temas de ecologia que marca o continente africano e não há realidade precária de suas condições de produção artística apesar porque aqui é mostrada uma peça com produto reciclado na verdade o que a letra D está mostrando aqui é uma militância é um ativismo com os temas de ecologia que vão marcar todo o continente africano isso está expresso aqui nos materiais colocados para essa obra que tem referência nas máscaras africanas tradicionais na questão 2 então letra B lá não na 2 o que representa a presença humana na pintura africana o que representa a presença humana na pintura africana a forte presença da figura humana nas pinturas africanas identifica a preocupação excessiva com a imagem identifica a desvalorização que esse povo tem com a natureza identifica a preocupação com os valores étnicos morais religiosos ou ela nada significa está claro aqui que é letra C essa preocupação excessiva com a imagem não é correta nem há desvalorização com a natureza e não pode dizer que nada significa beleza então nessa questão 2 letra C corrigido vamos aos exercícios de hoje a gente falou dessa influência então eu trouxe essa aqui essas duas vamos lá para elas a dança urbana surgida por volta de 1870 reconhecida como a primeira grande contribuição das camadas populares do Rio de Janeiro à música do Brasil que misturou elementos do lundu da polca e da abaneira e influenciou outros gêneros populares brasileiros identificado em alguns casos como tango brasileiro denomina-se samba choro frevo marcha ou maracatu só lembrar do que a gente falou ali no texto nós mostramos três grandes produtores de choro a gente falou da Chiquinha Gonzaga do Ernesto Nazaré e do Xinguinha e um deles fez aquilo que foi chamado de tango brasileiro pesquisa marca alternativa que é uma dessas aí adiante a segunda entre os principais artistas da Jovem Guarda Jovem Guarda está dentro do processo da MPB estão alguns que a posteriori tornaram-se ícones da música popular brasileira dentre eles destacam-se o que é a posteriori o que ele está dizendo aqui vamos lá houve a Jovem Guarda alguns artistas se destacaram nesse processo ok e depois disso individualmente eles foram se destacar dentro do próprio universo da música popular brasileira quais foram Jovem Guarda não esqueça tem uma diferencinha de Jovem Guarda para MPB enquanto a MPB era mais politizada mais socializada olhando para as questões sociais e políticas do país a Jovem Guarda traz de volta através do rock do iê iê a história lá da preocupação da bossa nova de falar de coisa boa de festa de garotas de rapazes de carro de viajar e por aí vai então quais se destacaram com essa história da Jovem Guarda Caetano Veloso Chico Buarque Milton Nascimento Nara Leão Elis Regina Vanderleia Xuxa Mendeghel Sérgio Malandro e João Gordo Roberto Carlos Erasmo Carlos Gerri Adriani Nelson Cavaquinho Cartola e Noel Rosa você dá uma pesquisada observa aí sobre Jovem Guarda quem se destacou quem está hoje ou até hoje dentro do cenário artístico musical brasileiro ainda se destacando marca responde entrega para o tutor de sala e aí você se garante aí nessa aula ok bom a gente fica então aqui com a nossa aula sobre essa influência da arte africana na música brasileira obrigado por ter acompanhado até a próxima um grande abraço tchau tchau tchau